Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o Júlio do Canecrador Chapado e bem-vindos a mais um RUMO! Eu não posso respirar! São 7 pontinhos, precisamos de 17 para o título e 14 para subir de divisão, mas o título é sempre a nossa meta aí, né? É sempre a taça que é a nossa meta. E vamos lá, os times que eu usarei hoje serão esses dois aí na tela. É isso aí, PSG e Bélgica, por 2 votos eles ganharam aí como os times, os próximos times já seriam usados aqui na nossa querida série Ruma Taça, beleza? Então chega de falar, vamos lá, vamos pro primeiro jogo. Vamos lá então, vamos ver quem será nosso primeiro adversário aqui. A gente tá com o time do PSG e é o Everton, meu Deus, quem pega o Everton? Mas beleza, vamos lá, vamos pro jogo, vamos ver se a gente consegue a vitória aqui com o PSG. Lá vede. Pro Vibra. O time sabe jogar em função dele no ataque. Tá lá dentro! Pastore pra fora! Eu não acredito! Que pereba, velho! Inacreditável Futebol Clube! Tira daqui! Tira daqui! Não! Não! Que merda! Que suruba que deu ali, velho! Ai, que bosta! E o Lukaku ainda pegou um chute, hein? Dá pra quando ele ter pego, eu acho que uma bola foi no cantinho. Vamos lá, 1x0. Para de esbarrar a bola em todo mundo, velho! Que porra! Ihhh! O cara vacilou! Agora é gol, hein? Agora é gol que é Ibra aqui, velho! Oh, que vacilo que o cara deu, velho! Que isso! Deu a bola de graça pro Ibra! Só precisou dominar a corrida e daí é o Ibra, né, cara? É o Ibra! Nossa! Nossa Senhora! Ibra! Tá lá dentro, é só ele! Que jogada, hein? Que jogada, senhor Maxwell! Foi lá e cruzou na cabeça do Ibra, o zagueiro dele! Meu Deus do céu! Tá lá dentro, 2x1, a virada com ele! Ibrahimovic! Ibrahimovic! Ibrahimovic pro Matuidi! Matuidi! E o golaço! Hahaha! Agora é a assistência dele! É o monstro! É o monstro cabeludo, narigudo! Tá lá! Meu Deus do céu! Que jogo! Meu adversário vai quitar! Pelo visto vai quitar! Quitou! Quitou! Meu adversário quitou! Por causa dessa carinha aqui, ó! Aqui não mostra mais a carinha, né? Olha a carinha dele, ó! Olha a carinha dele! Islatan Ibrahimovic! Ele faz de você a beat dele, velho! Ele faz de você a beat dele, velho! Joga demais, velho! Joga demais! E com isso... Três pontinhos aqui! E agora após esse kit aí, realizado pelo Ibrahimovic, vamos aqui com o time dele, Iren Hazard aí, para o próximo jogo com a seleção da Bélgica! Vamos lá então! Vamos ver quem será o nosso adversário aqui com a seleção da Bélgica! E será? Bayern de Munic, hein? Vai ser um time pegado aí! Um time não! Um jogo pegado! Vamos lá! Vamos ver se a gente consegue a vitória em cima do Bayern! Ó o Lukaku! Ó o Lukaku! Meu Deus que chute! Ó o Miralas! Ó o Miralas! Ó o Miralas! Que gol! Que gol! Não comemora, Miralas! Não comemora! Foi muito bonito! Mas não vou comemorar porque o meu adversário foi um pato nessa, hein? Que patinho! Um patinho na lagoa! Olha lá! Olha o gol, velho, né? Nossa! Perfeição, velho! Droga! Opa! Rolou uma cana ali, hein? Opa! 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 Um, dois, três! O Vermalen tá fazendo aqui, tá fazendo lindeza! Olha o Lukaku! Mais um gol! Mais um gol de encobridinha! Ó lá! Gira, Lukaku! Gira! Vem, Neuer! Pode vir, Neuer! Pode vir, pode vir! Toma! Vai lá, Lukaku! Vai lá, Lukaku! Você corre mais que o Dante! Olha lá! Opa! Falta, falta, falta! Quase ser expulso, hein? Nossa! Foi falta do Lukaku, né? Pelo amor de Deus! Opa! Um, dois, três! Aí, aí, amigo! Tá lá, mais um! Tá lá, mais um! Tá lá, mais um! Tá lá, mais um! Depois dessa jogada do Witzel! Depois do Witzel dar um chapéu de costas no cara! É sensacional esse Witzel! Joga muito também, hein? Tá lá! Será que é agora a Quita? Será que é agora a Quita? Será que é a Macaquita? Quitou mais uma vez! Quitou mais uma vez! Tá aí pra vocês! Três! Zero ataques do Bayern! Eu não tenho rima direito! Mas tá valendo mais três! Pontinhos! Mas, então, rapaziada, por hoje era isso! Vocês viram aí duas partidas, dois kits com duas vitórias maravilhosas, meus adversários! Não aguentaram aí, tomaram no Toba! É... E não aguentaram! Ficou entupido o Toba deles! Mas é isso aí! Tá aí! Dois jogos, duas vitórias! E, por favor, agora você não se esqueça aí de comentar os próximos dois times que você quer ver eu usar aqui no rumo à taça! Lembrando aí que é uma seleção e um clube, tá? Então, deixe aí nos comentários! Se tiver mais joinhas aí, será o comentário escolhido para o próximo vídeo! Beleza? Mas, então, era isso! Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo de hoje! E, por favor, não esqueçam de encher esse vídeo de joinhas aqui pra ajudar a divulgação dele! Fora isso, um abraço pra todo mundo e até mais! Beleza! E aí